Na terceira reportagem da série especial sobre os 50 anos do golpe de 64, vamos mostrar imóveis do Estado e também particulares que foram utilizados como endereços do terror durante a ditadura militar. Eram locais para interrogatório de pessoas consideradas adversárias do regime. Dor e esquecimento eram sentimentos comuns entre aqueles que não conseguiram escapar da tortura. Durante parte do regime militar, este prédio, o Palácio da Polícia, foi um local de medo. Era aqui a sede do Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS. Quem fosse detido pelos militares era interrogado aqui. O período em que se fazia o inquérito policial militar, o IPM, que geralmente era o período mais grave das violações dos direitos humanos. E muitas vezes eles ficavam sem que a família tivesse conhecimento da sua condição por muitos dias. A tortura era o DOPS tinha uma sala especial para a tortura, choque elétrico. Choque elétrico, atavam os fios nos ouvidos, nos pulsos, nos órgãos genitais e nas pernas. E ligavam. O Palácio da Polícia é o primeiro prédio público em funcionamento a receber a identificação de centro de tortura por parte do Comitê pela Verdade e Justiça Carlos de Ré. Jorge foi um dos presos políticos que foi levado para dentro desses muros. Choques e... Estava com sede? Estou. Aí tocava um vidro de sal, né? Fazia o que eu engolir com água por cima. Outro local ainda pouco conhecido é este, no centro de Porto Alegre. Hoje é a casa do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Mas nos anos 60 e 70, seus porões escuros, com pouca ventilação e quase nada de luz, serviram para que algozes torturassem os combatentes do regime. O prédio era uma das sedes do DOPS e do DOI-CODE. Não tem ainda cálculo de quantos torturados foram, quantos presos passaram pelas penitenciárias brasileiras. E esse é um processo que agora o Brasil se debruça. A gente possa fazer jus à memória e a gente consiga ter um levantamento real da extensão dos danos que a repressão e o autoritarismo daquele período deixou na nossa sociedade. Antes da violência praticada pelos agentes do Estado ser institucionalizada, neste casarão antigo conhecido como Dópinha, funcionava um centro clandestino de tortura e repressão. Foi aqui que o sargento Manuel Raimundo Soares, fundador de um movimento de resistência democrática, foi morto sob tortura. Depois disso, o Dópinha foi fechado. O imóvel, localizado na Rua Santo Antônio, é de propriedade privada, mas há um projeto para que aqui seja aberto o Memorial Ico Lisboa, uma homenagem a outro militante assassinado em 1972, aos 24 anos de idade. Uma forma de fazer com que a história não se perca com o tempo. A luta contra a ditadura, ela levou o que tinha de mais forte, de mais caro nesse país. Levou toda uma geração que não teve medo de enfrentar. Acho que esse memorial é para isso, é para dizer nunca mais, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E é nessa praça, quase no centro de Porto Alegre, que um projeto idealizado pelo movimento de justiça e direitos humanos começa a recuperar a memória dos anos de chumbo. Na praça Raul Pila, existia um quartel da polícia do exército e a placa do Marcas da Memória revela uma história para não esquecer. Quem navega pelo Guaíba também recorda do passado. A Ilha das Pedras Brancas abrigou um depósito de pólvora e de inimigos do regime. De carona em um barco do Clube Veleiros do Sul, foi possível visitar a área de cerca de 6 mil metros quadrados que pertence ao município de Guaíba. Em cada ponta, uma guarita. Já nas escadarias que levam ao presídio, as marcas da deteriorização que estão por todo o prédio. Este corredor abrigava os presos políticos que ficavam alojados nessas 10 celas que não tinham janelas. A única abertura era essa no teto, o que tornava o ambiente muito frio no inverno, porque não batia sol, e muito quente no verão, porque a ventilação era precária. Aqui, segundo o índio Vargas, não houve tortura física contra os apenados, mas o isolamento provocava uma sensação de abandono quebrada apenas em alguns momentos. Os contatos eram a família. E durante o período em que sequestravam gente, enfim, qualquer alteração que desse no centro do país, refletia lá. Então, eles fechavam, cortavam as visitas, e os presos ficavam isolados lá, sem contato nenhum. Índio Vargas esteve aqui um ano e meio. E mesmo sem um número preciso de quantos adversários políticos foram enviados para o meio do nada, sem acusação, estar na ilha do presídio parecia ser uma sentença. A impressão que eu tinha é que ia morrer lá. Eu achava que não tinha solução. A lei de 1979 determinou a anistia para todos que haviam cometido crimes políticos, em ambos os lados. Ainda pesa sobre a nossa realidade alguns traços do passado, como, por exemplo, em relação aos crimes contra a humanidade cometidos por alguns agentes do Estado que tinham pessoas presos políticos sob sua custódia. Então, são crimes contra a humanidade, no meu entender, imprescritíveis. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar as histórias dos militantes presos nos calabouços da repressão militar, as dores no corpo e na memória de quem sofreu tortura no Rio Grande do Sul e até no centro do país, e o resgate de histórias do período feito pela Comissão da Verdade. Veja a seguir. No aniversário de 242 anos da capital, a história da cidade contada através do mercado público de Porto Alegre. e...